Fórmula 1, a McLaren volta a comemorar uma vitória após mais de 10 anos. Conosco, Alex Rufo. Monza, o maior templo do automobilismo mundial, foi palco da vitória espetacular de Daniel Ricardo, da dobradinha da McLaren e do acidente impressionante que tirou os líderes do campeonato do GP da Itália. Vamos lá. O australiano, que largou da segunda posição do grid ao lado de Verstappen, pulou na frente antes da primeira curva e não permitiu mais aproximação do holandês. Pouco antes da metade da prova, começaram as paradas para trocas de pneus e o imponderável aconteceu. A equipe recordista nos pits erra e coloca Verstappen de volta na pista apenas na nona posição. Logo depois, Hamilton vai para sua parada e volta ao lado do holandês, os dois batem e ficam fora da prova. Um acidente assustador que sinaliza, acima de tudo, a eficiência do Hallow, que protegeu a cabeça do inglês duas vezes contra um choque do assoalho da Red Bull e depois do pneu traseiro. Com Max Verstappen e Lewis Hamilton fora do páreo, caminho livre para a McLaren, que desde 2010 não proporcionava aos fãs do automobilismo a dobradinha de uma das mais tradicionais equipes da história da Fórmula 1, com Daniel Ricardo terminando a corrida em primeiro e Lando Norris na segunda colocação. Para completar o pódio, Valtteri Bottas, que foi o mais rápido na classificação da sexta, venceu o Sprint Race no sábado, mas não largou na ponta no domingo. Pelo contrário, começou na última posição do grid por ter optado pela troca do motor da sua Mercedes W12. Ainda assim, o finlandês recuperou 16 posições durante a corrida, chegou em terceiro e ajudou com seus 15 pontos conquistados na pista a Mercedes com a liderança no Campeonato Mundial de Construtores. Próxima etapa daqui a duas semanas no circuito de Sochi na Rússia, que recebe os líderes do campeonato separados apenas por cinco pontos e prontos para mais um round naquela disputa que em Moussa terminou numa tragédia com Verstappen e Hamilton na Caixa de Brita. Alex Rolfo para o Jornal da Manhã. Alex Rolfo para o Jornal da Manhã. Alex Rolfo para o Jornal da Manhã. Alex Rolfo para o Jornal da Manhã.